E aí, fala galera, tudo beleza com vocês? Pois bem, tô aqui então pra começar um vídeo especial do canal, o especial repetentes Piranime Fest sim, onde nós vamos fazer parte do evento né, esperamos então que o dia de amanhã seja muito legal, que a gente possa cumprir os nossos objetivos né, afinal o Goku estará lá, quem sabe não conseguimos uma foto pelo menos né, o repetente não vai lá pra dar palestra nem nada, simplesmente a gente vai pra participar, afinal a gente não é tão famoso assim, mas enfim, vamos lá então, espero que vocês gostem do vídeo e vamos aproveitar! Tchau! 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 Eu estou super ansioso para poder dublar o Goku, que é sempre muito bom. Eu estou acompanhando você no Cake Boss. Adoro ouvir o Goku fazer bolo. Broken, baby! E agora vai estrear o programa dele na Record, o Batalha dos Confeiteiros Brasil. Você vai dublar também? Sim, sim. Eu já dobrei o primeiro episódio. E é legal fazer sempre algum trabalho que tem que estar, de alguém que tem um carisma diferenciado. Então, eu gosto de fazer hum, hum, hum. É assim que se faz, no estilo robô, que é baby! Muito bom! A primeira vez que eu vi pra gente, o Goku está fazendo bolo. Não é possível. Eu vivendo os créditos, era você, mas sim! Mas é aqui que você ainda trabalhando ativamente? Hum, bom... Muita coisa. Eu tenho uma série nova do Bear Grylls, que eu gosto muito de fazer, né? Que agora são uns... Ele coloca 14 homens e 14 mulheres numa ilha e os caras tem que se virar, né? E... E essa é a nova série do Bear Grylls, que é muito legal. Eu gosto muito de fazer. Hum... O Cake Boss, né? Que eu estou dublando bastante ele. Hum... O que mais? Uma série nova, que ainda não estreou no Globe, que vai chamar os Avatars, que eu faço também, um tio sem noção lá. Hum... O que mais? As Tatarugas Ninjas, né? O Vivo Dublando. Faço o Nuna Teno. É... Alvin e os Esquilos, que passa no Globe. Eu vivo dublando direto, né? Que eu faço o Simon, que é o Dioclos. Hum... E também eu sou responsável pelas adaptações musicais de Alvin e os Esquilos. E... Hum... E eu tenho um curso de dublagem em São Paulo, né? Que é a Universidade de Dublagem. E sou o dono e diretor da Unidub, que é o meu estúdio de dublagem. Então, a gente tá dublando bastante coisa, né? A gente faz vários trabalhos pra Paramount, ou pra Nickelodeon, ou pra Imagens Filmes, Califórnia Filmes, enfim... É... E eu tô dirigindo agora um filme que é muito legal, que vai se chamar... Eu não sei nem se eu poderia falar... Segredo! É, pois é. É melhor eu falar o título. É um filme que são três moleques que são escordeiros e eles vão... Esse é o meu trailer. ...enfrentar zumbis. Sensacional! É muito legal. O filme é muito bom. É muito legal. Muito bom mesmo. Eu vi o trailer. E... Então, tipo, é isso que eu faço todo dia, o dia inteiro, o tempo inteiro. Ah, tô dublando ainda o Bob Esponja, né? Dublei... Ontem. Ontem eu dublei dois episódios. E... Tô esperando o Dragon Ball Super aparecer. Pra dublar também. E a voz? Como que tá? Dublando o Bob Esponja até hoje? Tá indo, tá indo. Já esteve melhor. Mas... O que eu posso dizer é que seja lá o que vai tentar essa semana. Eu e seu... Palmas, gente! Eles tão tão vidrados assim. Perguntas! Só que você falou algo interessante antes de falar das perguntas. Assim, você tem a escola lá. Pra quem se interessa por isso? Como que faz pra ir atrás disso, né? Tem bastante gente que gosta, que tem interesse pela dublagem. É... Pra ser um dublador é fundamental você ser ator, né? Porque a gente não tá ali simplesmente falando ou dando uma notícia, né? Você tá, na maioria das vezes, se não todas as vezes, interpretando, né? Você tá transferindo características emocionais de um personagem de uma língua pra outra. Então, mais importante do que a voz, né? Porque a dublagem ela serve pra qualquer tipo de voz. O fundamental mesmo é que você consiga dar vida àquele personagem, né? Passar através da interpretação aquela verdade que aquele personagem traz, né? Então, é fundamental fazer um curso de teatro, né? Se especializar como ator, como atriz, e aí depois buscar um curso de dublagem. De preferência, na Universidade de Dublagem. Merchan, Merchan, Merchan. É obrigatório a partir dos 16 anos, né? Isso. Na verdade, acho que acima de 18 tem que ter o DRT. Abaixo de 18 não precisa ter o DRT, até porque você não consegue tirar. Mas é bacana fazer um curso de teatro, porque você vai descobrindo como lidar melhor com as emoções, com a interpretação, como utilizar a voz, que mecanismos você pode usar pra atingir uma determinada característica de um personagem. Ué, mas tem crianças assim, é legal, né? Vizeram atrás, procuraram. Ah, é ótimo. A gente sempre precisa bastante de criança, né? Porque, hoje em dia, a gente usa crianças e adolescentes pra dublar crianças e adolescentes, né? O que não acontecia antes, né? Exato. Então, é muito melhor. E pra criança é um mercado maravilhoso, porque tem muita oferta de trabalho, né? Tem muito trabalho pra crianças, jovens, adolescentes. E é legal porque te enriquece como pessoa mesmo, né? Você melhora o seu vocabulário, tua desenvoltura, tem entendimento sobre vários temas, lidar com as emoções, com as pessoas, é muito bom. Eu indico pra meus amigos, filhos dos meus amigos, porque é muito bacana. Vamos lá, perguntas. Gabriel Domingues. Rodrigo... Domingues, é mesmo? Você é? Qual personagem você mais gosta de dublar? Bom, sem dúvida nenhuma, é o Goku. É o meu personagem favorito. Aliás, não é nem mais um personagem, assim, pra mim. É uma figura que entrou na minha vida pra mudar. Entrou na minha vida pra mudar mesmo, a história da minha vida, sabe? Eu conheci muitas pessoas por causa dele. Passei a viver e a conhecer muitas emoções diferentes que eu sequer imaginei que a dublagem poderia me proporcionar. E, por conta disso, mudou completamente a minha relação com o trabalho. Hoje em dia, a minha entrega profissional, ela é diferente do que foi, do que seria e do que é pra maioria dos dubladores. Porque eu tenho esse contato aqui com vocês no Brasil inteiro e é uma coisa muito especial. É uma emoção que eu agradeço a Deus todos os dias e, sem sombra de dúvida, foi o Goku que me proporcionou isso. Então, é um grande presente, uma grande dádiva na minha vida e, por isso, eu trago ele de uma forma muito especial, assim, no meu coração. E ele vem tanto das gerações mais velhas até os mais novinhos, né? Sim, é muito legal. Às vezes, eu vejo um pai com dois, três filhos e todo mundo curte o Goku, é fã do Goku. É muito legal pra mim. Às vezes, o pai fala, cara, eu era adolescente e assistia, agora os meus filhos estão assistindo. É, o pai traz os filhos e ele que aproveita. Exatamente. Isso é muito... não tem preço uma coisa dessa, assim, sabe? É muito emocionante e gratificante. Tá, agora a Moara, cadê a Moara? Moara? Tá lá atrás também. Como foi conhecer o Bud de Balastro? Muito legal. Ele é um cara muito bacana, normal, não parece um, sei lá, um astro, um ícone, alguma coisa assim. É um cara absolutamente normal, trata todo mundo de uma maneira bacana, ele para o que ele estiver fazendo para atender alguém que, de repente, se aproxima ou quer falar com ele. E o mais importante, assim, para mim, eu dubando ele ali, eu vou aprendendo muitas coisas. Porque eu acho que ele, como dono de empresa, como líder de uma equipe, ele é muito bom. Eu acho ele um cara diferenciado, que se envolve nos projetos. Ele não fica pagando de dono, sabe? Quando tá todo mundo ralando e ele pagando de dono, de mãozinha. Ele, literalmente, mete a mão na massa, carrega peso, faz sacrifícios pessoais, né? Às vezes, com os filhos, com a família, pra estar lá trabalhando. É o primeiro a chegar, o último a sair. Então, fala sobre o atendimento ao cliente, né? O que ele acha e tal. Então, eu acho que isso foi muito importante pra mim, como pessoa, como dono de estúdio. Porque as pessoas não chegam em determinados níveis da vida, de profissional, financeiro, enfim, à toa. Eu acredito muito no trabalho. E ter tido essa oportunidade de dublar o banner e acompanhar, né? E ter razoavelmente de perto toda a trajetória dele, vários momentos, é muito bom pra mim, como pessoa. Então, é um motivo de orgulho, assim. E foi um teste que eu fiz, que eu achei que não fosse pegar. E também não sabia que ele ia ter o sucesso que ele teve, sabe? A gente faz muitas séries, muitas coisas. E, muitas vezes, essas séries são legais, mas não fazem sucesso. Não passam em lugar nenhum. Então, você nunca sabe, né? O Bob Esponja foi a mesma coisa. Eu jamais imaginei que seria um sucesso. Era só mais um desenho. Era mais um trabalho. Por isso que é importante a gente fazer sempre... E isso é uma coisa que eu vejo com o Buddy. Você fazer sempre qualquer trabalho que for, com muita dedicação, com muita entrega, com muita verdade, com muito suor. Porque, às vezes, é daquilo que vai haver um desdobramento que você jamais imaginou na vida. Então, é legal. Eu gosto de dublar o Buddy. Essa é meio clichêzona. Giovanni, Rafael, David e Johnny e Débora estão ali. Tudo bem? Como é ser reconhecido pelo dubar o Edward do Crepúsculo? Essa aí você já fala desde aquela época. Não, é legal. Tipo, não está na minha lista de filmes preferidos, nem meus DVDs de cabeceira e tal. Não é o tipo de filme, de cinema, de história que eu curto. Não é o tipo de atuação que você fala, nossa, que genial e tal. Mas, não dá pra negar que é uma história que fez sucesso. Que ficou conhecida no mundo inteiro. E você ter feito parte disso, de alguma forma, é bacana. É sempre bom você realizar trabalhos que têm algum destaque. E o público que é fã de Crepúsculo e tal, sempre foi muito carinhoso e emotivo, assim, comigo. Então, é uma coisa que me deixa contente, né? Porque não deixa de ser um trabalho que eu fui lá e fiz da melhor maneira possível. Mas, não é um montanarista dos meus atores, nem filmes preferidos. Paola e Wesley. Oi. Por favor, autrografa. Que legal. Olha, que bacana. Tá bom. Que lindo. Aí, você olha, você vê aquele homem barbado ali, que parece uma criancinha chorando. Criança emocionada. Ele não dorme hoje. Não vai deixar ninguém pôr a mão nisso. É tipo, a partir de agora você não rela nos meus bonecos. O olhinho dele tá brilhando, vocês não tão vendo daqui. Vamos aí, gente. Vamos lá, a palestra, né? É... Jorge Negro. Jorge? Onde, onde? Jorge, a gente falou aí, você tá te esperando. Nossa, cara, você foi longe, hein? Suas habilidades... Que isso? Eu não falei isso não, cara. Suas habilidades... Suas habilidades... Que isso que você tá vendo? Sexuais místicas... São maiores de 8 mil? Eu falei, a mulher não é muito fofoqueira. Essa foi nova. Essa foi nova. Essa foi nova. Não foi isso. É... Giovanni. Olha em paz. Aonde? Como foi o processo de dublar o Lissin? Ah, o Lissin foi muito legal. É mais uma das coisas que eu tenho que agradecer ao Goku. Por mais incrível que isso possa parecer. Por quê? Ah, porque fizeram a voz do Lissin, do League of Legends, lá no Rio de Janeiro. E eles colocavam, acho que no YouTube, alguma coisa assim, pros gamers, pras comunidades, enfim... Curtir, né? Só que não gostaram. Não gostaram. Não gostaram da voz. E... E alguém colocou lá nos comentários. Esse personagem devia ser feito pelo Wendell Bezerra. E aí começou... É pra cascata isso. É isso mesmo, Wendell Bezerra, Wendell Bezerra... Aí a Riot, né? Que produz o League of Legends. O pessoal da Riot Games foi atrás, né? Putz, quem é o Wendell Bezerra? Eles não tem noção do poder que eles têm, né? Sim, sem dúvida. Eles foram atrás, pô, vamos fazer o que o nosso público quer. Aí me encontraram e foi gravado lá na Unidumb, que é o meu estúdio. A repercussão foi tão bacana, a resposta do público foi tão legal, que desde esse dia, todos os personagens do League of Legends são gravados na Unidumb. Então... Obrigada, Gantus. Ao Goku, porque foi através do Goku que as pessoas passaram a conhecer meu nome. Você deixou de ser só uma voz, né? Exatamente. Então, foi muito legal e eu achei um personagem muito bacana, né? Tem uma frase dele que eu gosto, que é mais ou menos assim, eu não lembro exatamente, mas é tipo... A cegueira não é imbecil para adversários fedorentos como você. Um negócio assim... Lucas Almeida e Matheus. É matéria. Faça um... Faça um Kamehameha dez vezes aumentado. Prepara! Frisa, seu maldito! Eu vou acabar com você com o Kamehameha dez vezes aumentado! O Kamehameha! Bruno! Bruno! Fala! Oi, eu sou o Goku com a voz do Bob Esponja! Plantão, seu maldito! Vou acabar com você com o golpe que aprendi com um amigo meu que tem um cabelo muito esquisito! Primeiro você faz isso, depois isso, depois isso, depois aquilo, no movimento do pélvico... Que? É... 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 Aplausos Aline Teodoro Wendell, se você não dublar o Super eu não vou ver Não, se Deus quiser Vou tentar, assim que eu tiver alguma informação palpável ou só Vou tentar entrar em contato para trazer a dublagem para o Mid-Up Para manter as vozes originais de Dragon Ball Uma coisa que pouca gente sabe, esse último Dragon Ball com o renascimento de Frieza Eu fiz o filme, a dublagem do filme, praticamente de graça Eu fiz a preço de custo, porque eu não queria que fosse para algum outro estúdio Porque os dubladores não trabalham em todos os estúdios Então, por exemplo, Dragon Ball Kai, houve muitas mudanças de vozes Eu fiquei muito chateado, muito triste mesmo Então, eu fiz questão de trazer a dublagem do filme para a Unidang Porque eu conseguiria garantir todas as vozes E eu sentia que eu devia isso como pessoa a todos os fãs de Dragon Ball Eu já recebi tanto de vocês Que era um sentimento meu de querer fazer o melhor possível E eu achava que o melhor possível seria se fosse feito na Unidang Se eu estivesse dirigindo Então, eu não podia correr riscos de não ganhar a concorrência Então, eu dei a preço de custo, não ganhei absolutamente um real com o filme Pelo contrário, mas era um presente que eu queria dar para o público Para os fãs de Dragon Ball, a melhor dublagem possível Então, quando eu souber alguma coisa de Dragon Ball Super Eu vou tentar trazer, porque é um trabalho tão especial para mim Que eu quero que ele fique o melhor possível e de preferência Com todas as vozes originais que a gente conhece há tantos anos Obrigado Matheus Eu ia falar isso agora, cara Ele quer que você faça a piada no supermercado Sempre pedem essa Faz tempo que eu não faço isso É uma brincadeira que alguns já devem ter visto Que eu fiz uma vez O Goku, o Bob Esponja e o Jack Chan Na fila do supermercado No caixa do supermercado Então, mais ou menos isso É... Tá o Bob Esponja passando as compras, né? Vai para a cação para o game Não pode faltar nada Aí o Goku, com pressa, né? Vai logo, Esponjinha Vamos lá, tô com pressa Tô no meio da batalha com o Frieza Só passei aqui pra pegar um gel de cabelo Pra ele não perceber que hoje eu não tô num dia legal É, calma aí, rapidinho É só a compra do mês Ah, Esponjinha, vai logo Ai, eu vou acabar com essa esponjinha Aí, o Jack Chan tá atrás dele Calma, Goku Tudo é uma questão de equilíbrio Basta você respirar fundo Aí o Goku já olha pra ele assim, né? Cabelo já fica amarelo Ai, maldia, 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 maldia Sai correndo Eu não vou levar esse biscoito que o Patrick adora Ah, Esponjinha maldita, vai logo Senão vou dar um Kamehameha 10 vezes aumentado Você não vai aumentar nada, hein? Os preços estão congelados Ah, eu vou acabar com você Vai ser agora, hein? Kááá Hum, mas é a pose dele Depois dizem que eu é que sou gay Mas eu ganhei isso Tenho um MetaBeat presente pra você, Wendel Aceita aí Ah, deixa eu pensar Ai, saco, tá bom Ai, tá, presente Pô, obrigado, cara Eu adoro esse personagem Obrigado, obrigado mesmo Esse personagem foi muito engraçado Porque O diretor ficava doido comigo Porque Eu vi que ele era engraçado Ele era folgado Ele era diferente e tal E eu fui mudando o texto, né? Eu fui acrescentando coisas Eu fui mudando o texto mesmo Então, às vezes, o diretor falava Cara, onde é que tá isso aí? Onde é que você tá? Não, é que eu troquei tal coisa por tal coisa Não sei o quê E o Eu Sou Demais Também foi meio que uma invenção minha Que ele falava Leda Força! Eu Sou Demais! Bom, obrigado, cara Obrigado mesmo É claro Vamos lá Nossa, pergunta grande É... Sou fã sênior do Bob Esponja Como você encara essa onda de adultos curtindo esse personagem? E estou grávida Se você puder dublar Um recadinho Para minha filha Aurora Serei grata eternamente Com uma risadinha Please Obrigada O Bob Esponja é um personagem incrível, né? Porque é bem isso Tem fãs de dois anos E fãs de oitenta anos Ele é muito carismático Divertido Essa coisa dele ser Inocense E inocente Faz a gente Gostar dele Embarcar na viagem dele E foi um grande presente Porque até Antes de dublar o Bob Esponja Eu já dublo há 15 anos Eu nunca fazia personagens com voz caricata Porque as pessoas só sabiam Eu só dublava com a minha voz Então eu dublava os carinhas Os mocinhos Os jovenzinhos e tal E aí eu pedi para fazer o teste E aí Você Falei Deixa eu fazer E tal Aí na hora do teste Eu demorei mais do que a maioria Porque eu Quis Pegar bem o timbre dele E aí eu fui aprovado No começo Se você até pegar a primeira Segunda temporada Você vai ver que a voz é um pouco diferente Porque no começo eu imitava muito E ao longo dos anos Eu fui achando um jeito meu De dar uma melodia para ele Uma forma de falar Chegar num timbre Que me permitisse Cantar, sussurrar, gritar Enfim Fazer Todas as maluquias Bob Esponja E é um Grande Prazer Assim É um presente mesmo De Deus Ter tido essa oportunidade E O que eu posso dizer É o seguinte Tudo está Na imaginação Sou um homem tão bobohé Você é um homem tão bobohé Sou um homem tão bobohé Tudo com o homem tão bobohé Um beijo e um estaladão No coração Da minha querida Aurora Eu quero te Eu quero te Eu quero te Amiga Eu sei Não sei de qual Eu adoro esse episódio Tem várias muito boas Mas esse é o que ele fica amigo do planeta Tem um que eu gosto Que ele fica com uma música na cabeça E ele não consegue mais esquecer E aí ele canta essa música o dia inteiro E aí tem uma hora que ele fica desesperado Porque ele não consegue mais tirar a música da cabeça E aí meio que abrem a cabeça dele Lá tem uma vitrolinha É um troço meio maluco É muito bom Tá, vamos lá Nossa Um texto É Guilherme Um texto Quer ler? Boa tarde Wendel Gostaria primeiramente Por ajudar a tornar a nossa dublagem a melhor do mundo E com os cavaleiros do Zodíaco Ganhando um jogo dublado no nosso idioma As chances de Dragon Ball ter esse tratamento em um jogo futuro Cara, é verdade Eu até dublei o jogo dos cavaleiros Porque eu fiz o Ferrir de Ariote E o Bayern de Cavalo Marinho E os dois entram no jogo Então eu gravei Fiquei muito contente Que os produtores tiveram essa iniciativa E eu espero que tenham um grande sucesso Porque Talvez Assim Finalmente Dublem Algum jogo do Dragon Ball Assim como dublaram o do Naruto Recentemente Então É um sonho meu Dublar o Goku num game Porque eu acho que é Sei lá É diferente É especial E Eu estou nessa expectativa também Tomara que dê super certo E que isso se torne uma Uma tendência que não Sem volta Tomara Boa tarde Meu nome é Paulo Zafari Tudo bem? Gostaria de saber qual foi o seu primeiro trabalho em anime Meu primeiro trabalho em anime Putz Eu acho que eu não vou lembrar Porque eu sou muito desencarnado Eu Eu dublei muito Jaspel Né Eu dublei muito aqueles garotinhos de shotinho apertado Meia soquete Camisa pra dentro Mas o primeiro trabalho em anime Cara Não lembro Eu acho que Mesmo Mas você lembra de algum de anime Assim Anterior a Dragon Ball Ah Eu fui na Gota Mágica Eu dublei o Eu acho que talvez tenha sido o meu primeiro trabalho em anime O Fenrir Fenrir de Ariote No Cavaleiros do Zodigo Talvez tenha sido o meu primeiro trabalho em anime Aí depois fiz vários É Que eu gostei bastante Eu fiz o Troia Barton De Gundam Wing Que eu gostava muito de fazer Eu fiz um Que eu nunca lembro O nome Mas O pessoal fala Que é um Fullmetal Fullmetal Qual que era? Eu não sei Eu fazia um que era muito louco O cara era muito engraçado Ele era viciado em Em coisas militares E tal Então ele era Maluco Ele ia fazer um piquenique Ele não levava comida Ele levava sofrimentos Ele só pensava De uma maneira militar Assim Era muito legal Aí eu dublei um Que eu gostei também Que era Hungry Heart Wild Striker Que eu fazia o Valdoráveis Como é que era o nome dele Era muito bom Isso Que o Suki Folgado pra caramba Ele jogava bola Ele era folgado Botava apelido em todo mundo E tem um episódio Que é invenção minha Que eu gosto Eu gosto de fazer umas palhaçadas Quando eu tô dublando Então Ele tinha a característica De pôr apelido em todo mundo E aí Tinha um jogador lá Que eu inventei Que o nome dele era Que o apelido dele era Cabelo de ninho De pomba bêbada E ficou Em todos os episódios E tinha um episódio Que era Fulano de tal Cabelo de ninho De pomba bêbada Não era nada disso o título Mas ficou Depois que eu inventei Mas eu gostava de fazer Eu gostava bastante de fazer Muito bom Wendon Tem como fazer um diálogo Entre Goku e Bob Esponja? Giziel Quem? Goku e Bob Esponja? Tem vindo supermercado já Tá, é Que ela é essa? É grande também Qual? Essa aqui Quando um ator Ou dublador Entrega-se De coração e alma A um personagem Ele sempre estará Vivo pra sempre Movido Das pessoas E não Na vida das pessoas E você O Wendon Faz isso Muito bem E sempre estará vivo Em nós Obrigado Qual foi a melhor realização Da sua vida? Nossa Eu Eu sempre gostei muito De dublagem E depois Desse meu contato com vocês Com o público Isso se tornou Uma missão Assim na minha vida Eu nunca pensei em ter um estúdio de dublagem E tenho Foi uma coisa que aconteceu E a gente trabalha lá Sempre Com a maior entrega Assim é legal Que eu Eu consegui fazer com que a equipe inteira Os técnicos e tal Todo mundo tenha um empenho Uma Uma entrega Muito sene Verdadeira E então eu acho Que a gente ainda vai fazer Muita coisa bacana O fato de ter dublado Dragon Ball Batalha dos Deuses E Dragon Ball Renascimento de Frieza Já foi Uma coisa muito legal Assim Pra mim Poder fazer O Bear Gwills O Bob Esponja O Cake Boss O Goku São Coisas muito incríveis Tem gente que passa 30, 40, 50 anos Na dublagem E não consegue Um personagem Marcante E eu Tive alguns Que passam por criança Por adolescente Por senhoras Por aventureiros Então Tudo isso É uma grande realização E eu espero ainda Poder viver Experienciar E compartilhar Isso com vocês Muito mais ainda Por enquanto Eu só tenho a agradecer Obrigado João Pedro João Pedro Faça um Que eu me remerrar Com a vossa O Bob Esponja Eu fiz já Ou não Fiz Mas uma coisa Que é sempre Sucesso de bilheteria Que faz tempo Faz tempo Que eu não faço É Morra Senha Seu viadinho Nossa Agora Bruno Oliveira Ela queria saber Como seria Uma luta Entre o Bob Esponja O Goku O Jack Nossa senhora Aí fica difícil Seria o Goku Tentando Dar o Kamehameha O Bob Esponja Fazendo movimentos Pélvicos E no fim Todos eles Comendo hambúrgueres Seria Acabou as perguntas Daqui a pouco A gente vai ter que ser rato Pedidos de dublagem Alguma coisa Pedidos de dublagem É muito bom Que? Ronan O Ronan do Grand Chase Putz Era muito legal Fazer Foi uma história Bacana A Level Up Hoje em dia Grava Os seus games Lá na Unidub Também Então foi uma coisa Que aconteceu Através Desse personagem E eu fico muito contente Infelizmente acabou Mas vai ficar sempre Aí na memória De muitos Pela honra De Canabã Diga Qual? Lissim? Lissim? Ah, o Lissim era Era aquela coisa Aquela coisa Surturna Eu gostava De fazer Como é que é? A seguir Não é Impecilho Para Adversários Os lindorentos Como você Ela quer que você Faça o Troa De Gandowin É, era muito legal Porque ele era deprê Ele era Suicida Ele tinha uma coisa De ficar mal E querer se matar Eu gostava de fazer Eu gostava daquela série Eu gostava bastante De fazer Mas eu não lembro De nenhuma frase De nada Nada especial Porque a gente No dublador Às vezes parece Meio descaso Mas é que assim Como é que a gente grava? Você Decora um pedacinho E grava Decora outro E grava E vai assim De pedacinho em pedacinho Até acabar Então você decora Grava e esquece Decora Grava e esquece Porque senão A cabeça explode No fim do dia Então a gente Tem essa dinâmica De decorar E depois de gravar Esquecer Então muitas vezes Alguém me fala Pô, eu vi um filme Que você dublou ontem Que filme? Ah, a fúria do pântano Ela falou que foi Riero Vamos à luta Como? Riero Vamos à luta Só que Triste Sério Do jeito dele Riero Vamos à luta Mais algum? Vamos à luta Calma aí Senhor Vieric Senhor Frodo Senhor Frodo Ah, eu fiz o Sam Samwise Gandhi Do Senhor dos Anéis E tem muita coisa legal Com relação a isso O primeiro é que eu gostei Muito da série Segundo é que depois De ter dublado O Sean Astin Que é o ator Em Senhor dos Anéis Eu dublei ele Em diversos outros filmes E o ano passado A Unidum Teve um Um stand Na Comic Con Experience Então a gente montou Um stand Com um estúdio Transparente E aí Pários dubladores Passaram lá Ao longo do dia Dublando ao vivo A gente pegava A galera da plateia Para dublar também E Alguém daqui Teve na Comic Con Experience No ano passado? Então A gente estava lá Com o stand Da Unidum E esse ano A gente vai ter Outro stand Na Comic Con Experience Vamos ter outro estúdio Lá Maior ainda Melhor ainda Com mais dubladores E E Vai ser muito legal Eu Convido vocês A passar por lá Porque vai ser Uma experiência bacana E o ano passado Lá na Comic Con O Sean Astin Era um dos Atores convidados E aí Um fã Lá da plateia Foi atrás de mim Me levou até o Sean S E foi muito legal Eu conversei com ele A gente tirou foto Fizemos um vídeo Deu dublando ele Ao vivo Ele me deu um autógrafo Na minha credencial Ele colocou Para a voz Dentro de mim Com muito carinho E tal Foi muito legal Só tinha aquela coisa Meio Pagação Ele é o Principal personagem Porque o Frodo Se não fosse o Sam O Frodo tinha Feito uma lambança Desgraçada Naquela história toda Mas ele era muito Bonzinho Mas ele era muito bonzinho Senhor Frodo Por favor Você não pode Liberar o anel Desse jeito Me ouça Senhor Frodo Vai na minha Que se vai se dar bem Era mais ou menos isso Era uma voz Doce Leve Oi O que? Você sabe fazer imitação De algum personagem? Imitação De algum personagem? Caciu Imitação De algum personagem? Não sei se eu sei fazer Eu acho que eu sabia Cara Mas Eu preciso parar Para pensar um pouco Eu tenho uma frustração De não saber imitar O Silvio Santos Porque todo mundo Imita o Silvio Santos E eu não consigo Imitar o Silvio Santos Quem? Ao Gil Ao Gil Ao Gil Peraí Tem O Gil O Gil O Gil O Gil O Gil O Gil Muito ruim Vamos aplaudir Vamos aplaudir Pronto Nada Para que você Sim O Gil O Gil O Gil Fala Você é um fracassado Você não é tão bom assim Você é um fracassado O Gil Oi Fala É um fracassado É um fracassado Você é um fracassado Você é um fracassado Todo mundo Todo mundo Todo mundo Galera 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 A fila Galera É um fracassado É um fracassado É um fracassado Você é um fracassado Você é um fracassado Você é um fracassado También se desco cheaper É só es um fracassado Quatas É um fracassado Música Então galera, o que eu tenho a dizer sobre esse evento? Meu, cheguei em casa, tô cansado, de noite, tá todo mundo dormindo, mas eu vou falar. O que eu tenho a dizer sobre esse evento aqui foi foda demais, superou todas as minhas expectativas, mano, certo? Falavam que o Zangada era cuzão, não achei nem um pouco cuzão, pelo menos na palestra dele, na hora que ele foi tirar foto, achei super bacana, certo? O Wendel então, depois eu falo, muita coisa pra vender, muita coisa pra brincar, muita coisa pra fazer, uns cosplays bacanas pra caramba. Tudo bem que o Tio Baca não ganhou, mas enfim, é nóis. E sem falar, a presença espetacular do Goku, mano, a palestra foi foda, vocês viram ela inteira. Na hora de tirar foto, o cara tirou foto com todo mundo, depois fez uma fila pra poder autografar, mano. A galera tudo mandando ele ir, porque ele tinha horário, tinha que sair, não sei o que. E ele querendo lá atender o público inteiro, mano. Cara, sem palavras, o cara simplesmente é uma celebridade humilde. Paguei pau, parabéns ao trabalho de todo mundo aí, da Avalon aí, que promoveu o evento. Do Zangado, que tem um YouTube simplesmente demais. Mas, é claro, o Wendel, que é o melhor dubrador do Brasil, que é a Unidub, continue. Porque foi demais. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse evento também, assim como eu, gostei. E se você gostou, dê um like nesse vídeo. Com certeza, sempre vai ter aqueles caras assim. Ah, não é de Dragon City? Não vou dar o like. Mas, dá um like aí, porque esse evento foi demais. E quem sabe, num próximo evento, eu também não vou. E aí, a gente bate uma foto junto, sei lá, qualquer coisa assim, se vocês me acharem, é claro. Valeu, fui! E não se esqueça, o seu apoio é o maior combustível para o nosso canal. Então, se você gostou desse vídeo, nos ajude clicando aqui embaixo em gostei. Se você não gostou desse vídeo, clique aqui embaixo, onde mostra a seta neste momento. E se você quiser mais vídeos e saber tudo o que rola aqui no canal, não deixe de clicar em inscrever-se para nos acompanhar. Um grande abraço a todos vocês e até um novo vídeo aqui do canal Repetentes. Um grande abraço a todos vocês. E aí, um grande abraço.